Hoje, de fato, Cristiano Zanin, o ex-advogado do presidente Lula, é o favorito e ele já tem falado como um ministro anunciado, como se fosse um ministro anunciado, dá isso por fato consumado, mas ainda há muitas resistências ao nome dele, principalmente no entorno do Lula e principalmente no meio jurídico. No entorno do Lula, a questão, evidentemente, não é pelo fato de ele ter sido advogado do Lula, e, portanto, suscitar com isso suspeitas ou receios de impedimentos em futuros julgamentos. O fato é que ele é tido principalmente por gente da velha guarda do Lula, essas pessoas que gozam de mais intimidade com o presidente, como uma pessoa de direita, uma pessoa conservadora e uma pessoa, no mínimo, que ninguém sabe o que pensa. O candidato esfinge, como eles falam. Esse é o foco da resistência dessas pessoas que tem em torno do presidente Lula. A presidente do PT, a Gleisi Hoffman, é a que menos oferece resistência, mas ela tende sempre a estar muito alinhada com o presidente Lula, não é, Fabíola? Então, essa é a situação dentro do entorno jurídico. Só que agora tem um detalhe, amanhã é aniversário de 75 anos do ex-ministro, agora ex-ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, que, como todo mundo sabe, foi indicado pelo ex-então-presidente Lula, não é lá no segundo mandato dele, ou no primeiro, alguém me lembra aqui qual foi, mas ele foi uma indicação do Lula e tem toda uma relação familiar lá, é também do ABC, como o presidente Lula é, os dois têm grande intimidade. E eles têm, Fabíola, um compromisso, o compromisso firmado entre Lewandowski e Lula, de que o presidente Lula ouviria o ministro Lewandowski antes de fazer a sua escolha, porque a escolha é para o sucessor do Lewandowski. Então, existe esse compromisso entre o presidente Lula e o Lewandowski. Você será ouvido. Essa conversa decisiva está para acontecer há muito tempo e já foi adiada várias vezes, mas todo mundo aguarda agora que ela aconteça amanhã, justamente porque amanhã é o aniversário do ministro Lewandowski, agora ex-ministro, e o presidente Lula, no mínimo, irá dar um telefonema para ele, que os dois são muito próximos, como a gente falou aqui. Então, essa conversa sobre o candidato do ex-ministro Lewandowski, que é o jurista Manoel Carlos, essa conversa decisiva deve acontecer amanhã. O jurista Manoel Carlos foi assessor do ministro Lewandowski por muito tempo, foi secretário-geral também do STF e é o nome preferido do Ricardo Lewandowski até agora. E os dois Lewandowski e Lula costumam ter conversas muito francas, Fabíola. Lá não tem oito entre os dois. Essa história de ficar aqui, um dizendo minhas palavras, outro responde com minhas palavras. É uma conversa de duas pessoas íntimas, evidentemente, com respeito devido, mas são íntimos e eles vão ter uma conversa muito clara, segundo, dizem fontes, dos dois lados. A conversa não é cifrada, será clara. Portanto, amanhã a gente vai ter uma boa indicação se o jurista Manoel Carlos ainda tem alguma chance, o preferido do Lewandowski, ou se o presidente Lula está mesmo decidido a indicar e bancar as resistências que existem, inclusive, no Senado, onde o senador Davi Alcolumbre já disse que vai dificultar essa sabatina do futuro ou do indicado do presidente Lula, caso seja mesmo o Cristiano Zanin. Então, vamos ver, através dessa conversa, se o Lula está mesmo decidido a indicar um candidato, que para muita gente é hoje um candidato de um homem só, ou seja, do presidente Lula.